É que o cara errou, agora eu sou o Manuel Que gostoso tá isso aqui, tal, tal Desfregue, esfregue, 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 esfregue Desfregue, desfregue, esfregue, esfregue, esfregue É a melhor quinta da cidade, Magnata Primeiro tem que rolar aquele, oi gente Oi gente Rapaz, casa cheia Pô, graças a Deus, né mano Todo mundo veio atrás do Manuel Fazer o Telizaga Estourado, viu É a banda dos hits A banda dos hits Graças a Deus, né mano, tô acertando aí Tô lançando, o povo tá abraçando Isso que é importante, tô muito feliz mesmo, de verdade Só tenho que agradecer a Deus, agradecer meus fãs Agradecer toda a galera que curte aí a banda La Fúria Toda quinta-feira é assim, né Magnata, lotado? Toda quinta-feira, até que fim você veio aqui me dar uma moral Porque esse homem aqui tá ocupado demais O velho Sacra, quinta-feira, tá bom Quinta-feira Sacra Venha mesmo, venha mesmo, separa um camarotezinho aí Fica de boa E aí curtir, meter o Telizaga Fica à vontade Rapaz, agora o Telizaga realmente surgiu como? Você me conte aí Rapaz, na verdade a música Telizaga Tem aquela narração de Alcione na internet, né? Eu ia conhecer a Alcione há muito tempo Antes disso estourar Ela sempre narrava Pessoal dançando na rua, nas festas Aí ela começou a falar isso Telizaga, Telizaga Eu mando uma mensagem pra ela no Instagram Eu falei Amiga, vou fazer uma música com esse negócio aí Ela faça e vamos pra cima Vamos ver o que é que vai dar Eu fui no estúdio de Simão Ia gravar outra música Cheguei lá e falei Pô Simão, tá rolando isso aqui na internet Tá rolando um movimento novo Coloca um swing aí da banda Que eu vou começar a falar aqui as coisas da Bahia A dança do Manuel A batedeira, as coisas E aí a música super deu certo Botei em um grupo de WhatsApp Nesse grupo, espalhou, irmão E aí viralizou E eu tive a felicidade de gravar o clipe com ela agora Que já vai sair essa semana que vem E tá aí, né? Vamos que vamos Zaga, 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 zaga Esse meu amigo Piaba Que astrava é esse, viu? Esse telizaga eu tenho que falar, hein Piaba Ô Danico, você sabe a coisa que eu amo? É assistir a renovação da Bahia Porque nós estamos nessa vida Há 21 anos de vez Vejo o cara chegando com a personalidade como o Vidurval Há vários anos atrás Tô vendo o Bruno Magnata nessa mesma pegada E com humildade Sendo criado pela nossa terra, nossa Bahia Então isso me empolga Hoje eu vim aqui pra vê-lo Porque eu tô fã demais Fim de um vídeo aí Mandei pra ele Fiquei logo famosão Uma coisa eu observei no seu show Você gosta de deixar a galera em água, né? Porque haja, haja cachaça Na verdade eu quero que o povo se divirta, Danico O povo tem que vir pra cá, minha gente O cara tomou o chifre O cara que tomou o chifre Tá sofrendo Tá sofrendo Vem pro show do Cartelove Vem pro show da La Fúria Toma um negocinho com a gente Sai daqui arrumado A rocha com o Pagodão não tem erro, né? Não, música não Vamos comentar agora, né? É, não tem a música não De volta ao Paredão Voltei pro Paredão Voltei pro Paredão Voltei pro Paredão Uma parceria aí do Cartelove Junto com La Fúria Que deu certo Deu certo, graças a Deus É uma composição minha Com o Bruno Magnata também, né? Junto com o Matheus Kennedy E Rafael Lemos também A gente fez essa música Pensando na junção mesmo Do Cartelove Com a La Fúria Uma mistura do Pagodão Com a Rocha A gente fez tudo junto No estúdio A gente gravou com a banda Da La Fúria Mas até dá um abraço Pra toda a turma Da La Fúria aí Ficou muito bacana o resultado Nós lançamos hoje Já tá com mais de 50 mil visualizações Bacana, viu, Cartel? Tá bom demais, graças a Deus Vamos fazer um clipe também Semana que vem A gente vai gravar o clipe Então tem muita coisa bacana Com essa música aí Eu vou soltar uma bomba aqui Diga, diga, Mar Diretamente Calma, calma Se liga no Pida, viu É suspense, né? É suspense, é Vou falar Diretamente do Rio de Janeiro Vai ter o quê? Baile da Gaiola Ah, esse baile eu fui gravar no Rio E é pipoco, viu DJ Renan da Penha É Fez um DVD bacana Aqui no GPS Então, exclusividade Da Sacra Produções Aqui em Salvador Da Bahia Na realidade, Nordeste Sacra Produções Representando o funk De São Paulo e Rio também Que bacana, viu Coisa boa Agora E o quê? Vai salientar Tem mais coisa? Na Sacra Produções Tá vindo um lançamento Gravem o nome O Capitão Coisa nova Não pode falar ainda tudo, né? Pode falar não Pode falar não Mas agora é novidades Vem da onde? Ah, eu vim do interior Castro Alves É longe Tinha dois ônibus Até no povo Ele chegou Tava observando Todo mundo abraçando Queriam tirar uma foto Ele com todo mundo ali E eu sei que Muita história dele Sai dali Ele tá aqui Mas ele vê muita história E lá no show Ele conta tudo Não é não, cara? Eu fico muito feliz De ver isso Porque eu já vim De outra geração Essa é a geração De Bruno, pô Eu tenho 61 anos O Bruno é novo E isso que eu acompanho Que eu muito admiro O Piava É que ele acompanha As coisas de hoje Piava já vem das antigas Mas não é que ele é velho Não é só com bronca Com boas medidas Também com o Lincoln Não Ah, o The Close Esse The Close vai ser humilhação Não Oblico de abdômen Só tem quem quer Ou quem pode Não é qualquer um, não Eu, você E o Tati Dia 27 de setembro Vai ter o baile Tele e Zaga lá em Camaçaria, viu? Iago Danadio e LaFuria. Vamos que vamos. Super estourado já. Geral tá comentando. Vamos que vamos. Vai ser daquele jeito. Quero convidar aí. A gente vai. A gente vai. A gente vai. A gente vai. A gente vai fazer a festa. Não para depois fazer Tele e Tele. É agora. É agora. É agora. Isso nasceu agora. A gente dá Tele quantas vezes a gente quiser. De vez em quando nasceu. Agora o Zaga. Valeu. Então vamos embora. E Tele. E Tele. E Tele a gente gosta é de Tele. E Tele. Tele. Porque o de Zaga, 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 Zaga. Chega de Zaga. Chega de Zaga. Tele. 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 Se liga onde? Se liga onde? Lupina, papira. Se liga, Lupina, meu rei. Lupina é diferente. Lupina é mais gostoso. Vai. Bota na boca. Tira na boca. Dá uma sentada. Dá uma ligada. Bota na boca. Tira na boca. E Zaga. E Tele. E Tele. Zaga. E Zaga. 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 Tchau, tchau.